Hã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,A C IGUEMATILIA C hoitarr cola Coisas diferenciadas e Beatpm renovadas o molex co laxa Ae é o Didi Wesley Gonzaga T llamass bye bat Ta querendo faixa preta Só pra subir seu ibope Piranhatou vai ter que deixar forte Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado, vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria, porque não é uma seta forte Foi você que pediu, agora toma vai Toma, 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 toma Ela bota o gorro pra sentar, pus faixa de BH Os cria sem sentimento, Gonzaga vai te botar Ela tira a foto com o meu AK Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado, vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria, porque não é uma seta forte Oh, 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 porque não é uma seta forte Chama tua amiga que tá do teu lado que vai começar a nossa brincadeira Chama tua amiga que tá do teu lado que vai começar a nossa brincadeira É sim, vai, vai Vai de perna aberta, vai de perna aberta Mostra que tá trepadeira, vai de perna aberta Mostra que tá trepadeira e vai de perna aberta É o DJ Wesley Gonzaga, quem é fã aplaude Marcha nos fluxos, só a bicharia E quem odeia, assiste o camarote Wesley Gonzaga, é o nome do homem